Olá, o presidente do STJ suspendeu decisão que impedia a redução de pedágio cobrado por uma concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia que não teria feito os investimentos previstos no programa de concessão para execução de serviços de manutenção viária. Para o ministro Humberto Martins, o valor da tarifa pública deve ser consequência direta do serviço oferecido ao usuário. A determinação é válida até o trânsito em julgado da ação principal. O presidente do STJ também negou o pedido de Wilson Witzel para voltar ao cargo de governador do Rio de Janeiro, mantendo a eficácia do julgamento do Tribunal Especial Misto, que caçou o mandato do ex-governador. O ministro Humberto Martins considerou que, por não exercer cargo público, Witzel não tem legitimidade para ajuizar pedido de suspensão em defesa de interesses públicos. Além disso, explicou que a suspensão de segurança não tem natureza jurídica de recurso, não podendo ser usada para eventual reforma de decisão. E após a renúncia do mandato do ex-governador de Tocantins no último dia 11 de março, o ministro Mauro Campibel Marques determinou o envio para a primeira instância da Justiça Estadual dos processos e das investigações criminais relacionados a ele, que estavam em trâmite na corte. Mauro Carlesse é investigado por participar de um suposto esquema para o recebimento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores públicos e lavagem de ativos, e já estava afastado do cargo por decisão do STJ. O ministro Mauro Campibel Marques explicou que as apurações ainda estão no início e sequer chegaram à fase de instrução, não havendo justificativa para permanecerem no STJ. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!